Cara, não é preconceito, mas a Índia é um país que a galera não zela pela higiene, né? Cara, limpeza não é questão de dinheiro, não, pô, se você anda em bairros assim, sei lá, né? Olha só, um templo hindu aqui, ó, vamos entrar aqui, tirar o sapato, olha lá, o Renan vai ganhar o vermelhinho na testa, ih, o vermelhinho na testa? Esse aqui ele explicou, eu não entendi o que que é, mas falou que é alguma planta, alguma mistura que dá uma energia e que aí põe na testa pra, digamos, ficar mais perto do cérebro, pra energia ir pro cérebro, e aí eu tenho que passar em você, porque no caso mulheres comprometidas é só o marido que pode aplicar isso nela. Que legal, e o nosso guia contou aqui, tá vendo? Todas essas calças aqui, elas são fabricadas aqui na comunidade, e as malas também, ó, ele falou que inclusive esse morning, essas malas são exportadas pra outros países, elas não ficam só aqui na Índia. Essa parte que a gente tá caminhando aqui, essa é a entrada de Darab, então a ideia é que a gente hoje entre lá pra dentro mesmo, pra ver como funciona a vida do pessoal, e pelo que a gente ouviu, aqui tem muitas fábricas, então a gente vai ver um pouquinho como funciona aqui dentro. Uma das atividades bem fortes aqui é a reciclagem de plástico, então a gente tá aqui nessa área, onde eles recebem, o guia tava falando pra gente, mais ou menos 60% de todo o plástico da cidade vem pra cá, eles trabalham esse plástico e eles reciclam ele. É, desde que chega aqui, 3 mil quilos de plástico por dia pra reciclagem, aí passa nesse moedor aqui, ó, e vai pros sacos. Será que um dia vai ter um vídeo que consiga passar o cheiro do lugar pra gente, imagina? Vídeo 6D, você tá assistindo o vídeo e não vai ver um cheiro na tua cara. Derretem pra continuar o processo. Ele falou que a reciclagem emprega aqui mais ou menos umas 150 mil pessoas, é a maior indústria aqui da favela, e tem cerca de 500 casas de reciclagem, igual a gente mostrou, tem aí umas 500. Caraca. Aqui tem outra, esse aqui pega plástico de carro, ó, monte de para-choque aqui, ó, vamos ver como é aqui dentro, ah, olha só, aqui ó, passa no moedor. Ó o Stone Cutter do Minecraft aqui. Fica assim, ó, aí isso aqui ele falou que passa por uma lavagem e depois derrete, e o produto final da reciclagem é esse aqui, ó, depois de lavar e derreter e cortar, vira isso aqui, aí isso aqui é a base pra fazer os plásticos, eles jogam nas máquinas ali, que põem na temperatura certa e dá forma... Cara, os caras vivem no Minecraft da cidade, né? Dá aí uma ideia de jogo, simulador de favela da Índia, você tem que fazer essas paradas da Índia, tá ligado? Isso ali é um pouco ruim de filmar, é bem pesado assim, ela trabalha, mas ele falou que o pessoal ganha mais ou menos 500 rupes por dia, alguns moram aqui mesmo, nessas casinhas, dormem aí, e outros alugam. Aí um aluguel desse aqui custa uns 10 mil por mês, de um espaço desse tamanho aqui, ó, isso aqui. Aí eles dividem entre 5, 6, 7 pessoas, dependendo, não tem banheiro nem nada, aí eles tem que usar... Não, evita, evita, galera, vocês tem que... não é porque a parada é ruim que tem que não pode falar, aí que tem que falar, pra gente mostrar, pra mostrar como é que é a situação da galera. Não adianta aí, evita, olha como é que a galera mora mal, não vamos falar, vamos esconder, não vou esconder a realidade não, pô. Tem que mostrar, tem que fazer simulador da Índia, pra galera ver, pô. Não é, cê tá debochando, né, debochando tá você, pô, com esse teu pensamento aí. Banheiro público. Não é? Porra. E segundo o guia, 500 rupes é um salário bom pra... Meni, men. A média da Índia, então muita gente vem pra cá pra trabalhar aqui mesmo. E aqui é o lugar que eles produzem as malas, ó, aquelas malas que a gente mostrou ali no começo. Ele diz que produzem aqui 600 malas por dia. Que aí cê, Nadia, não vamos ser hipócrita não. Cê fala, ah, coitado, não sei o quê, mas cê tá usando a camiseta aí da Nike, que também é feito lá. Cê usa camiseta, um tênis de não sei o quê, que é feito nos lugares, tudo cagado. No lugar da mão de obra barata, chegamos nesse lugar. E aí cê quer fazer essa falsa moralista. Daqui a pouco, alguma marca famosa, vem põe o selo dela e vende aí, pô. É, é igual o que acontece em São Paulo, né, você tem as pessoas que trabalham lá no Brás, das cultureiras, que fazem roupas boas. Aí a marca vai lá, põe a etiqueta, fica 500 vezes mais caro, mas a qualidade é a mesma que você compraria lá no Feirão do Brás. Gente, Carson totalmente diferente de debochar. Eu não debochei, pô. Eu falei, e se tivesse um jogo, o India Simulator? Isso é debochar, pô? Vai se lascar, velho. Quer encontrar problema em tudo, pô? Olha só, tamo do outro lado daquela fábrica de mal. Brincadeira, cara. Galerinha lá tava preparando, aqui tá o produto final, pronto pra receber um selinho e ser vendido 10 vezes mais caro. E isso aqui, ó, é sabão. A gente vai entrar agora numa fábrica de sabão, mas esse sabão aqui é vendido aí pros hotéis, pras lavanderias, pro do bigate que a gente mostrou no outro vídeo. Vai pro lado também. Só não é um sabão bom pra pele, é pra roupa mesmo. Porque ele passa por um processo de desinfecção e tal, mas ainda assim pode causar uma alergia. Olha só, ali atrás fica o caldeirão, onde eles derretem. E aqui vem as barras, ó. Esse sabão aqui é feito de óleo, de banha velha, de alguns produtos químicos também. Fica assim, ó. Aí um tijolo desse aqui é vendido por 50 rupias. Entramos numa outra rua aqui e a produtiva... Todas... Várias fábricas, né? Não para de acontecer. Parece um... Aqui são vários rapazes costurando... O... Faz sabão com um escorpião, não tem uma parada assim que você faz sabão com um escorpião também? E aqui já é uma galerinha montando a mala. Good morning, thank you. Eles recebem partes das malas e aqui eles montam. Aqui tão mais uns sacos, ó. Pesa mais ou menos 70 quilos cada um. Sabão com óleo usado? É, então. O pessoal carrega sozinho na cabeça. E o trabalhador que faz isso. Tem aí, em média, 60 anos. É a idade das pessoas que trabalham carregando esse saco. E olha, não para de chegar coisa aqui pra essa partinha da reciclagem. Aqui tem outra fábrica. A fábrica de calça. Aí quando a calça tá pronta, eles mandam lá pro Dobigate, pra lavanderia. Lava tudo isso e vai pra loja. É que na Índia tem muita gente, né, galera? Então, tipo, eles não têm a necessidade... Não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que eles não têm a necessidade, tipo, muito que... Fazer umas... Sair da manufatura, não é? Essas pessoas aqui trabalham mais ou menos 10 ou 12 horas por dia, todos os dias, não é? É uma besteira. Semana. E essa indústria aqui, todas elas juntas, calcula-se aí que gera um bilhão de... Tem muita mão de obra, você não precisa ficar fazendo muita máquina. Dólares por ano. Aqui outra indústria. É, fazer a máquina acaba ficando mais caro do que deixar umas pessoas lá, né? E fazem esses bloquinhos aqui, ó. Isso aqui sai uma lâmina que é usada na máquina de corta plástico. E assim todo mundo aqui vai funcionando. Só pra trazer em reais, a gente tá falando que esse lugar aqui movimenta quase 5 bilhões de reais por ano. É muita grana, o pessoal aqui realmente trabalha. É inegável que Mumbai, a Índia, tá crescendo com a ajuda das pessoas que trabalham aqui. E o mundo tem que agradecer as pessoas que estão trabalhando pra fazer produtos baratos pra gente comprar. E claro, tinha que ter a reciclagem de papelão também. O carinha falou que as caixas da Samsung, da Amazon e de outras indústrias vêm daqui, dessa região aqui. Acho que toda essa área aqui é de reciclagem de papel. Meu Deus, o Renan cismou que ele vai cortar o cabelo aqui agora. É, a gente... Ele falou, quer cortar o cabelo? O Renan falou, ó, eu quero. E aí ele já foi lá e sentou. O cabeleireiro perguntou, qual gosto você quer? É, a gente falou... Nossa, Renan, que cabelo. É, a gente pediu pra ele fazer uma linha no cabelo do Renan. Olha só que ajeitadinha, ele tá colocando um guardanapo aqui nas costas do Renan. Ele vai cortar. Ele foi limpado aqui no avental. Acho que o carinha nunca deve ter cortado um cabelo tão grosso assim, tão, tão volumoso. E aqui na Índia, ó, eles usam o Pony P. Aí, ó, é o Pix. É o Pix da Índia. A gente não consegue usar porque pra você usar lá tem que estar com uma conta da Índia cadastrada, né? De um banco indiano. Mas o menino tá contando aqui pra gente que consegue fazer transferência aqui pro mundo inteiro. Ela diz que os países usam também, né? É o Pony P. O sistema da Índia mesmo. Inclusive é Rússia, eu acho. Ó, já temos um lado pronto. Amor, você tá muito jovem. É sério, tá um corte de cabelo muito de jovem. Eu acho que ele tá fazendo um moicano. Mas eu sou jovem. Ó, ele tá passando até um talquinho aqui, hein? Acho que é pra não dar alergia. Porque ele passou a navalhinha pra fazer o detalhe, ó. O nosso guia tá contando aqui por dia. Vem mais ou menos 200 pessoas aqui pra conhecer o Zoom. E aí os turistas tão passando e olhando o Renan. Acho que a galera tá falando, meu Deus, ele tá cortando cabelo. E aí o pessoal meio que oferece que quer cortar cabelo também e ninguém quer. Ó, o moço tá mostrando o tanto de cabelo que caiu aqui do Renan. O Renan vai fazer a barba também. Ele passou um creme pra, não sei se pra molhecer a barba. E ele tá fazendo um talinho no Renan já tem um tempão. Ele tá ali, ó, analisando, analisando. Nossa, ganhou até chato falando. O Renan agora vai só querer vir e cortar o cabelo na Índia. Ó lá, ficou mó boa. É um chá com leite e mais algumas especiarias. Ele é bem bom, ele não tem gosto de chá. Ele... Lembra até um café com leite, assim. É o leite. Ele faz tudo com muito capricho mesmo. A gente deve ter que facilmente uns 40 minutos. O Renan fazer o cabelo e a barba. Eu também não tenho ideia de quanto demora naturalmente. Mas ele tá fazendo com bastante atenção, assim. Com bastante calma, bastante cuidado. Ele passou um perfume no Renan agora pouco. Cara, também, higiene, a questão também é assim. Na verdade, você tem que criar anticorpos pra você ficar bem também. Não é? Tem hora que também você não pode ser muito higiene. Tá bonitinho, ó. Mais um creme. Não é? E mais um... Nossa! Nossa senhora, passei a caosca agora. Não, isso... Ó, o perfuminho pra... Mas não é, cara? Tipo, tem que ter umas paradas... Nossa, ele vai passar uma parte, mano. Que isso? Que isso? Nossa, devolve o meu marido, por favor, que eu tenho que levar ele pra passear. Gente do céu. Ô, louco, que isso? Que isso? É uma massagem na cabeça? Caraca. Eu não... Ô, louco. Dói, amor? Ah, bora. Dói? Você nem morre mais dessa massagem? É. Eu nunca imaginei na minha vida. Eu nem sabia que existia massagem de cabeça. O cara deve estar inventando. O cara deve estar falando, ó, vou fazer uma... O cara deve estar se cagando de rir por dentro. Ó, vou enganar esses brasileiros. Eu vou fazer qualquer coisa na cabeça dele. E vou... Hoje vai fazer um passeio. Vou fazer essa massagem. Love kick, tá ligado? Nem existe essa passagem de cabeça. É. Olha lá, hein. Vamos ver, olha aqui. Cara, ficou muito bom. Ficou, olha lá. Acho que a última vez que eu fui num cabeleireiro e escolhi um corte de cabelo foi quando eu era criança. Depois eu só ia e falava, ah, raspa tudo. E a barba é a primeira vez que eu faço. E todo o trabalho ali custa mais ou menos o equivalente a um dólar. A gente obviamente deu mais ali, deu uma boa gorjeta por filmar, porque ele ficou bastante tempo com a gente, mas o preço normal para as pessoas aqui é bem barato. E vamos ter que acelerar, porque era duas horas de passeio e uma hora foi fazendo a barba. Mas ele falou que depois a gente pode continuar aqui. Ele vai ensinar pra gente as coisas, depois a gente pode continuar sozinho aqui, que não tem perigo nenhum. É. Vai continuar sozinho aí, é. É, Ficou. Aqui eles trabalham couro de búfalo ou de cordeiro. Não pode trabalhar couro de vaca, de boi, porque é um animal sagrado aqui. Mas aqui eles colocam o couro, ó. Na Índia eles devem comer muito cordeiro então, né? Nossa, comeria de boa. Aí tem ali uma prensa, né? E tem um negócio tipo esse aqui. Cara, eu falo, é tipo Red Redemption. Tem o couro, olha isso. Ó, pra sair o formato, a textura, é. Sai assim, ó. Olha só. Sai assim. E aí esse senhor pega e passa pra cá. E logo aqui, ó, saindo de onde é, onde eles trabalham o couro, já tem uma loja. Ó, caraca. Que é o único lugar que tem ar-condicionado em Daráve. E eles têm essa marca aqui, ó. Diz que essa marca aqui, ela só pode ser comercializada aqui. Aita. Ai, meu Deus do céu. Ai, peraí, pausa que eu vou arrumar. Ó, voltamos. Então é uma marca que só pode ser comercializada aqui. Se você encontrar alguém na rua que tiver com isso aqui, ele veio aqui na Índia e veio aqui em Daráve. Eles exportam isso aqui, só que aí vocês, pra tua marca, eles printam com a tua marca. Essa marca aqui é só aqui dentro da favela mesmo. A loja é essa aqui, ó. E ela tem o formato de um coração, porque mapa de Daráve, se você olhar, ele parece um coração mesmo. Então essa é a ideia. E aí, ó, a molecada jogando cricket. Ó, profissional o negócio. Cara, esse cricket aqui é um do... Eu acho que é o segundo esporte mais jogado do mundo, viu? A gente não... E aqui a gente tá meio que no centro de Daráve. Esporte mais jogado... Esporte mais jogado no mundo. Ó. Ó lá, o futebol, né? É jogado ali, é o primeiro, é o mais popular e o cricket é o segundo, pô. É o segundo esporte, a gente... Mais popular. É, e aqui tudo acontece, né? O Gui, ele tava falando pra gente que a gente pode se sentir dentro de uma cidade, dentro de Mumbai. E realmente, assim... É, tipo best, é taco, né? É um taco que a gente joga. O pessoal que mora aqui, vai encontrar aqui. Tem de tudo, realmente. Elas pediram pra ligar a câmera, pra elas se verem na câmera, ó. Hello. What's your name? My name is Michele. Yeah, your name? My name is... Oh, beautiful. Your name? Hello. Aqui onde a gente tava parado é uma escola. A gente vai explicar mais... Cara, eu lembrei de um filme indiano. Eu acho que é indiano, que era mó bonito. Como é que era o nome? E ele se perde. Depois eu tenho que reassistir, que faz tempo que eu não assisti de novo. E ganhou até Oscar. Como é que é o nome lá? É um que o Pi? A viagem de Pi? É um que o cara se perde da família e depois de um tempão volta. Não é... Não é aventura de Pi, pô. É um que ganhou... Lion, Lion, Lion. Mas a gente precisa correr pra terminar o quinquedo. Aqui tem mais um templo, ó. E aqui a gente vai entrar nessa rua aqui. A gente tá indo com ele pra algum lugar que a gente não sabe ainda, mas... Olha só que um monte de uvas secas. Olha só como tá a rua aqui. Ontem à noite choveu. Mas ele disse pra gente que aqui não tem saneamento básico, não tem esgoto. É. Então, não sei o que pode ser isso aqui no chão, assim. Essa área que a gente tá andando agora, ela é uma área onde o pessoal faz cerâmica. E aí o guia disse pra gente, pra reparar bem, que aqui, ó, é bem mais limpo e é bem mais silencioso. E a explicação pra isso é que a densidade demográfica aqui é menor. E que todas as pessoas aqui nessa região, ó, aqui tem até um ar-condicionado. Eles têm banheiro dentro das casas. O que não é uma coisa normal aqui, não é o geral aqui. Aqui, geralmente, as pessoas não têm banheiro dentro de casa. F. E um dos produtos que eles fazem aqui nessa área são esses potes, ó. Aí ele fala que as pessoas gostam do pote, porque conforme você põe a água quente aqui e faz chá, você pega os nutrientes do pote. E olha só, que realmente são cheios de cerâmica. Você pega o nutriente do pote, caraca. Ó, só pra entender mais ou menos o processo, né, aqui a argila, eles pegam o pão e misturam com água, mexem bem aqui, ele ainda vai misturar mais pra amolecer e pra tirar sujeira. Aí formam os potes, vai pros fornos aqui, que secam, endurecem. E aí o produto tá ali, ó, descansando. E o nosso guia também trabalha com cerâmica, ó. Eles fabricam isso aqui, ó. Esse elefantinho é uma vela e esse aqui é pra você pôr óleo dentro e um algodão pra queimar. Aí o óleo ajuda a espantar os mosquitos. E ele falou que a gente podia levar, deu de presente. A gente vai levar esse e esse a gente não tem como levar porque não cabe na nossa mochila. Mas ficava bem agradecido aí. Ele tem uma empresa de cerâmica aqui e a empresa dele é essa daqui, ó. Então quem quiser entrar ali e botar cinco estrelas e escrever, ó, ótimas peças pra dar um gás... 4.655... Pô, Terry Earth. Deixa eu ver. Caraca, mil trezentos avaliações. Caraca, meu. Trabalho maravilhoso. Os potes e os postos da trilha são lindos. Aí é print do vídeo. Nossa, cara, conheci os produtos dele. Esses produtos são bem feitos. Caraca. Loucura. Salve, Liminhar. Hoje vai no jantar da firma. Aqui na empresa dele. As peças realmente são boas. Esse canal foi na Coreia do Norte e disse que lá é tudo livre. Em uma democracia. Capa. Vamos ver aqui o vídeo. Vamos embora. Olha a força pra ele. É, ele tá crescendo aqui, querendo exportar, né? É. E aqui ele serveu o chá pra ele também. Ele falou que uma técnica é jogar aqui no pires. E aí ajudou a esfriar. Caraca, tipo... Ele é sopa. Estou com saudades do chá. E aí, toma aqui com cuidado. Ah, é uma sopa. Ué, sopa de... Hum, é muito bom. Mas tem que aprender a fazer esse chá. Isso é muito bom. Ele precisa aprender. Terminamos o passeio. Agora estamos por conta própria. Vamos andar mais aí. Obrigado por nos beneficiar com sua inteligência. O tour privado aqui custa... Mensagem enviada às 8 horas e 55 minutos. Um preço aqui, ó. Ou você pode fazer com mais gente, sai mais barato. O tour dura duas horas, duas horas e meia. Só que o Carinha ficou quatro horas com a gente. Ele mostrou tudo. Ele ficou feliz. A gente contou que tinha o canal. Ele falou, então vamos mostrar tudo. Humilde, humilde. E aí, obviamente, depois a gente pagou mais pra ele. Embora ele não quis aceitar. Ele falou, não. É isso. Mas ele falou, não. Pega aí uma gorjeta. E aí ele aceitou. Vamos mostrar um pouco dessa área agora. Ele falou que aqui é um plano do governo de construir casas novas. Tirar as pessoas das casinhas simples ali que elas moram, das barracas. Humilde. E dar esses apartamentos pra ela. Ele falou que... É o Minha Casa Minha Vida, né? As pessoas constroem e fornecem de graça. O único detalhe é que pra você ganhar um apartamento desses, você tem que ter documento de antes de 2000 aqui. Você tem que morar aqui há mais de 23 anos. E aí é um problema porque muita gente não tem o documento. É. Ou tem muita gente que mora nas ruas também. Ou mora de aluguel informal, essas coisas. E olha só aqui, ó. As cerâmicas que a gente viu fabricando aqui estão pra vender. Esses apartamentos aqui novos... Projeto Badaras. Tem banheiro, tem água encanada. Então as condições são bem melhores. A única dúvida é, primeiro, o que fazer com as pessoas que não tem documentação. E, segundo, se vai derrubar as fábricas. Como vai fazer, né? Que eles trabalham ali nas casinhas deles, ali nos cantinhos. Aí como vai fazer? Vai manter uma área ali com fábricas ou como vai ser? Aí é isso que segura um pouco o desenvolvimento aqui. Eles estão planejando. Mas tomara que dê certo e que tem condições melhores pra... Rio ruim. Essas pessoas mesmo. Embora os prédios novos tenham água encanada, a água aqui na região de Darab, o Gui explicou pra gente que ela chega duas vezes por dia. Ela chega pela manhã, mais ou menos nove horas da manhã, seis horas da manhã, e fica por três horas, depois acaba. Que drama! E tarde a água volta e aí fica por mais três horas. Então eles não têm água contínua 24 horas por dia. Mas melhorou, né? A gente tinha lido que até um tempo atrás era só duas horas por dia. Aí eles juntavam água quando tinha água nos tanques. Assim, pras pessoas forem e continuam usando ao longo do dia. Aliás, são poucos os lugares de Mumbai que tem água 24 horas por dia. Eu não gosto muito desse tipo de vídeo aí, porque rola uma romantização da normal. Nada a ver, né? Eles estão mostrando o que é. Não é romantizar, Vitex. Agora estamos mostrando a realidade como ela é. Tem gente que mora assim, mas 16%, 10% do mundo vive assim, ó. Por dia. Mesmo em alguns bairros ricos, não tem. A gente deu aí que... Mais ou menos 20% das residências são fornecidas com água 24 horas. O que não quer dizer que as pessoas fora desse 20% não tenham água. Só que eles estocam em caixa d'água. Mas a água que chega da prefeitura mesmo, são poucos os lugares que têm uma cobertura boa. Falam que seria possível fornecer água para 100% da população. Que fontes de água tem? O problema é que tem muito desperdício. Por conta dos encanamentos velhos e problemas aí na distribuição. Mas se arrumassem tudo, daria para fornecer água para todo mundo aqui 24 horas. E aqui não são todas as pessoas que têm caixa d'água em cima da casa que conseguem armazenar água. Então, às vezes, eles armazenam água nesses negócios aqui assim, ó. E aí eu li que tem umas meninas daqui que moram aqui que ganharam um prêmio, que elas desenvolveram um aplicativo. E aí passaram o aplicativo para os outros moradores. E aí algumas pessoas ficaram responsáveis por encher a água. Então, quando chega a água, o aplicativo avisa, né? Ó, chegou a água, tem que correr para encher o negócio. É, e organiza, né? Ali, ó, caraca! Hoje é tal pessoa que vai encher. Amanhã é tal pessoa que vai acordar mais cedo para pôr a água. Aqui eles são bem... eles se viram muito bem. Tem um senso de comunidade, né? Um ajudando o outro, fica mais fácil para vocês sobreviver a tudo. E como as criancinhas aqui são bem simpáticas, a gente vai dar uns refrezinhos e uns docinhos para elas. Compramos aqui, ó. Olá! Qual é o seu nome? Compreche. Meu nome é Michele. Obrigada. 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 Você quer algo? Você quer. Obrigada. 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 Bye-bye. Do you want? Do you want? Do you want? Do you want? Name, name? Where are you from? Aradrum? Brasil. 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 Wow. Far, yes? Do you want flight or train? Flight? Flight. Flight. We arrived in Bengaluru. Bengaluru, and then by train. It's this, mundo sempre. Sabe o que é legal de ser brasileiro? Que em qualquer lugar do mundo o Brasil não tem muita treta O diplomático Você fala que é brasileiro É um dos lugares que a galera fica mais na guia Quem já assistiu Quem quer ser o milionário Ou essa aqui é a favela que aparece Não, vai pra Argentina, vai pra Espanha Cara, vocês estão confundindo Rivalidade de futebol com treta pesada Você fala que é americano Lá nos países Não é rivalidade de futebol É rivalidade que os caras Estados Unidos foi lá e destruiu os caras Cara, uma coisa é rivalidade de futebol Outra coisa é rivalidade do teu país Ter entrado em guerra com o outro Vocês estão totalmente Sem nação Fala que você é russo em algum lugar do mundo Fala que você é dos Estados Unidos Cara, de final É rivalidade de futebol Aí o menino guia eles No final eles roubam o carro dos caras Deixa só o... É treta geopolítica, tá ligado? Aí o menino diz Ah, você queria conhecer a Índia? Bem-vindo à Índia E aí a mulher diz Ah, então agora mostre pra ele como é a América E aí dão dinheiro pro menino É isso aí que o filme fez ali pra dar uma puxada de saco e garantir o Oscar, né? Mas a verdade é que é mais provável você ser assaltado no centro dos Estados Unidos do que andando por aqui A gente já teve a oportunidade de conhecer Nova York E em Nova York era assim Enquanto a gente andava com a câmera as pessoas falavam Por favor, tenham cuidado Vocês podem ser roubados Aqui o máximo que acontece é a galera juntar, né? Ninguém fala pra gente tomar cuidado Porque todo mundo fala que é seguro Aqui o único perigo é as meninas Hello Que não é perigo, né? É a galera que... Tá vendo? A gente fala, né? Tipo, ah, olha esse lugar aí Cara, tem menos saneamento A galera só sabe criticar Mas olha o que tá acontecendo Em Nova York, se você andar Podem roubar sua câmera Olha aí Aí não tem... Não tem crime A galera se ajuda, né? Como pode Tem ali, ó Tá vendo? Juntam falar YouTube Channel YouTube Channel Eles querem saber se a gente tem Vai seguir, então Você Que nunca pisou na Índia Tá zoando E os caras que foram lá na Índia Sério Olha como é que tá o mundo O cara vai na Índia E vai pra Nova York E tá falando que a Índia é mais segura que Nova York Aí a gente Você Que nunca pisou Nem em Nova York E nem na Índia Quer ficar zoando, tá vendo? Esse é o mundo de hoje Tipo, você que... Tá ligado? É o su... É o cara que... Tipo, é brinquedo Tá falando que é mentira, tá ligado? Você que nunca pisou lá Os caras fizeram o mesmo... Os caras tão lá, ó Pra você... Os caras passaram um dia no lugar Com a câmera na mão Falam que é mais seguro que Nova York E aí você É sim É sim Você que não pisou na Índia Não pisou em Nova York Fica É sim É É, é mesmo Porra Isso é o único perigo Aqui não tá muita gente Não, para de passar pano Você que tá querendo passar pano Pra... Os Estados Unidos Com o dinheiro que tem Com a estrutura que tem É inadmissível ter crime A Índia Toda cagada Não tem água Os caras cagam no chão E ninguém rouba o outro Aí você quer falar que os Estados Unidos É mais desenvolvido É mais... Vamos dizer assim As pessoas são melhores Não é Reflete, pô Reflete Reflete Não é? Eu não tô falando que a Índia é melhor Que os Estados Unidos é melhor Eu tô falando que na verdade Tudo é igual, pô E a gente A gente quer Sempre falar que um é melhor que o outro Sendo que são várias questões Não é? Eu tô romantizando a Índia Você que tá romantizando os Estados Unidos Você tá romantizando os Estados Unidos É isso que eu tô dizendo, pô Toda a população de Mumbai vive em favelas Porque na tua cabeça Na tua cabeça Né? Ter assalto é normal Na verdade não é, pô Essa aqui é a maior de todas Mas tem muitas outras E... Metade das pessoas que fazem essa cidade funcionar Moram em bairros como esse aqui E olha só a escolinha aqui Molecado ainda tá jogando Essa aqui, ó Falando de novo agora É uma escola de inglês Ele falou que essa escola é particular É que a gente tem muito preconceito Nós temos muito preconceito A gente acha que a gente é o centro do mundo E a referência Pô Né? Pô A gente E não é, cara A gente tem A gente é só mais um no mundo Brasil Nossa cidade A nossa cultura É só mais uma Que tem coisas boas E coisas ruins A gente tem a mania de achar Não Que a minha cultura É muito melhor Que a dos outros Que o meu jeito de viver É muito melhor Que a dos outros Né? As vezes Se você falar pra alguém Que, pô Ali da Índia Que no Brasil A gente é roubado O cara vai virar E vai falar Pô Por que que os caras Se roubam no Brasil? Os caras lá Eles tem água Eles tem saneamento básico Né? Mas claro que tem gente Que não tem, né? Tô falando nos Ali os 50 Não sei quais são os números Mas pô Os caras tem saneamento Como que os caras roubam? Né? É isso Meio que é um projeto voluntário Então Eles cobram aí Mil e duzentas rupias Por ano Pra criança estudar E elas aprendem inglês Mas assim O Renan Ele teve a brilhante ideia De abrir a sacola E falar assim, ó Olha lá Olha o roubo Olha o roubo Aí, ó É inacreditável Olha aí Que lamentável Viu? Olha que lamentável Pequenas lamentáveis Acho que não foi ideia Liberar a sacola Pra eles pegarem Tinha uns negócios Que que sei lá O Gançavam As 40 crianças Foi tudo pra galerinha Mas tá bom Eles se divertiram Segundo algumas fontes Essa aqui é a terceira Maior favela do mundo Olha lá E o guia falou pra gente Que aqui é bem seguro A gente já sabia Que era seguro A gente contratou O mesmo guia Pra poder ajudar A comunidade Pra trazer Fazer um dinheirinho Nesse menino Por exemplo Ele estuda Então o serviço De guia Ajuda a pagar os estudos E aí ele falou Pra gente Que você pode andar Aqui meia noite Que não acontece nada Que mulher pode andar Sozinha aqui a noite Que é bastante seguro Inclusive tem várias câmeras Câmera da prefeitura Então se alguém rouba Aqui A polícia olha na câmera E acha ladrão Essa aqui é uma região Que tem muito emprego Mesmo que sejam esses empregos Que a gente viu A galera vem aqui Pra trabalhar Então vem gente De outra região Pra trabalhar aqui E aí a gente viu Até que chegam 1500 pessoas por dia Pra trabalhar aqui Não é a melhor coisa Eu acho que eu não viveria Aí mas nem ferrando Tudo cagado Eu não viveria Mas não tô dizendo Que a gente é melhor não Eu tô acostumado A minha cultura Eu não vou ser hipócrita também Mas eu não me acho superior Por causa disso Entendeu Você pode ter sua opinião Ah é uma bosta Mas eu não me acho Que sai muita roupa barata Que a gente tem condições de comprar Mas eu acho que isso aqui A gente tem que olhar com mais carinho As condições de trabalho Dessas pessoas Têm que ser melhoradas Não dá pra uma pessoa Trabalhar aqui todos os dias Igual eles trabalham Das 8h às 8h da noite E folgar de vez em quando E eles fazem um trabalho Muito importante Reciclando o lixo ali Lixo do mundo inteiro Que chega A gente A humanidade se acostumou Com o plástico Só que Não tem o que fazer com ele Aí As cidades começaram a ficar sujas No mundo inteiro As pessoas não gostaram Aí Criaram a reciclagem Que basicamente Você joga lá o plástico No saco de lixo verdinho E espera a mágica acontecer Daquele plástico Virar outra coisa E as pessoas que fazem Essa mágica Estão aqui Estão em alguns países vizinhos Que são países Que compram lixo De outros países Para fazer esse trabalho Então Muito respeito Por essas pessoas E esses prédios Que o governo Está levando as pessoas Para desalojar As pessoas Nessa região Não é pensando Nas pessoas daqui Para dar uma condição De vida melhor É que como Está vindo muita gente Morar em Mumbai O aluguel Está ficando muito caro Então as construtoras Elas querem Desalojar toda essa galera Porque elas querem Construir edifícios A referência de números Muda Porque É muito Assim Por exemplo Tem a Índia Que mora muita gente Em um mesmo lugar Aí o Brasil É tipo Normal Assim Não é normal Mas é meio que médio A gente tem grandes cidades Mas ainda tem um pouco Mais bem distribuído Na Europa Eu acho que é Full distribuído É difícil na Europa Ter uma cidade Com mais de Dá para contar dos dedos Eu acho Na Europa Cidades com mais de 2 milhão 3 milhão Deve ser o que? Paris Londres São as mesmas capital Né? Novos Modernos E caros E aí Como elas querem Desalojar as pessoas Elas são obrigadas A dar um lugar Para essas pessoas Tem um documentário Que fala sobre isso Mostra um cara De uma Portugal tem É então Portugal tem 11 milhões E Lisboa Tem 2 milhões De pessoas 11 milhões É a população De São Paulo Né? Da cidade de São Paulo É tudo de Portugal Você assiste no comentário Dá nojo Do que ele fala Assim Ele fala Ah Essa área suja Da cidade Isso aqui é uma doença A gente está aqui Para curar Realmente é um problema Para se resolver Mas o jeito que ele fala É assim Trata as pessoas Como animais Assim Enfim O documentário Eu não me lembro o nome Eu vou pôr na descrição Do vídeo Aqui tem um caminho Que você sobe E vai até o trem Vamos subir ali Para ter uma vista De cima De como é O guia falou Que essa área Antes era uma ilha Agora já canalizaram tudo Você nem percebe E também servia de lixão Começaram a construir Um lixão Só que aí Durante o Caraca Mas é que os caras Da Índia também É reset isso aqui Não tem nem o que fazer É resetou Já virou uma bagunça Aqui Tivesse como resetar Resetou 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 Não tem Cara cresceram muito Sem planejamento Falou aí Que quase 70% Das pessoas São alfabetizadas E a maioria Das crianças Vão para a escola Tem umas Que infelizmente Não podem ir Porque para ir para a escola É obrigatório Ter uma casa Os pais terem um endereço E muitos moram na rua Então Não dá para ir para a escola Não dá para registrar Porque eles têm medo Que Abandone a criança lá Que tem muito abandono De criança Então leva para a escola Não vão buscar E aí O que a gente vai fazer Com essa criança Onde vamos devolver ela Mas a maioria Estuda E sobre essa bagunça Sobre essa sujeira Que a gente vê nas ruas A gente não filmou Dentro da casa das pessoas Porque nós não fomos convidados Então a gente não entra Com a câmera Tipo dois doidos Mas o que eu notei Porque eu olhei Isso eu confesso É que a casa das pessoas É limpa Então assim Estava tudo limpinho Deu para ver a cozinha A cozinha é tudo limpinho É que não dá para culpar Os caras não tem água Não tem saneamento Tipo Como você vai se expulir Fica aqui um pedido nosso Para o prefeito de Mumbai Tem que colocar cesto de lixo Na rua Tem que contratar pessoas Para fazerem a limpeza da rua Hello Eu acho que a gente Tem aqui uma cidade Realmente muito próspera O dinheiro entra Mas tem que cuidar Mas tem que cuidar Da saúde da população O indiano Ele é bem limpo Assim A casa deles é bem limpa E eles também são Eles tomam banho Sempre A gente passou até Numa parte Que as pessoas Que não tinham Não tem banheiro em casa Estavam tomando banho Eles pegam uma tigela Tomam banho na rua E prestam banho Todo dia Assim Eles são É que assim A gente não Assim Vou pegar uma pessoa E vou dar É Tipo assim Eu vou dar uma caneca de água Para você tomar banho E Vou dar Aqui para outra pessoa Você pode tomar banho Do jeito que quiser Né Aí o cara da direita Vai estar fedendo E o da esquerda Também vai estar fedendo Mas qual que é mais limpo? Para mim O cara que se limpou Uma caneca de água Só E conseguiu ficar decente E o da direita Que é o europeu Tem tudo para tomar banho Ainda fede Pô Qual que é o mais sujo Né Andando aqui Está um calor E a gente Tipo Na Europa Os cara tem Os cara tem Sabão do melhor Água do melhor Casa do melhor Educação do melhor E ainda consegue feder Pô A gente não sente cheiro De suor A gente não sente cheiro De suvaco É tipo Então É por isso Que a gente concluiu Também Que eles são limpinhos A gente Caiu para o Guia Cerca de 60% Da população Aqui do bairro É hindu E aí tem Outros 30 Mais ou menos Que são muçulmanos E de 6 a 7% De cristãos Aí os outros São de outras Budistas E de outras religiões Minoritárias E sabe o que eu acho Fofo Aqui Por exemplo Está vendo umas 5 pessoas Aí você olha Para um deles É que esse negócio De tomar banho Todo dia É só É mais do brasileiro Mesmo Né Tem Eu acho que lá Na Índia Tipo Na Índia não Mas na Europa Não tem muito Muito banho Cumprimenta Eu acho que essa Que foi a cereja Do bolo Do nosso passeio Em Mumbai Esperamos que o vídeo Tenha ajudado A derrubar muitos Preconceitos Aí E agora Vamos que a Índia é grande Deu muita coisa Para mostrar ainda Por aqui É que a gente é muito burro Né A gente fica babando ovo De espanhol De americano Que odeia brasileiro Aí os lugares Que gostam de brasileiro A gente desce o pau Nos caras Você pararam Para refletir? Pô Lá na Índia Nos caras Você fala Né Pô Nos Emirados Lá Você vai lá Pô Fui para Na Arábia Lá Você fala que é brasileiro O cara queria pagar A janta para a gente O Uber queria parar A gente falou Ah De onde você Isso é o Brasil Não sei o que O cara Não Pera aí Eu vou descer lá Vou pagar a janta Com vocês A gente não Pô A gente já A gente já Queria fazer outra coisa A gente já marcou Com outras pessoas Não queria que o cara Ficasse lá no meio Mas Ele queria pagar a janta Por pena Isso é real Pô Você vai lá Para as Arábia Você fala Que é brasileiro Os caras Ficam na Agude Agora Fala que você é brasileiro Na França Na Alemanha Os caras Volta lá Para o teu país O que está fazendo aqui Seu Noia Não é Fala que você é brasileiro Em outro lugar E lá na Europa Para você ver A boa recepção Que você recebe Agora você vai para esses países aqui Índia Índia eu não fui Mas pelo que eu estou vendo Desse vídeo aqui Você fala que é brasileiro Na Índia No Em qualquer lugar Aqui do 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 mundo Não é Do mundo Do mundo Do mundo Obrigado.